Legal, bora continuar aqui então preenchendo aqui o nosso site, tá? Vamos fazer esse pedacinho aqui e o banner e se der pra gente fazer mais alguma coisa aqui de conteúdo, a gente faz ainda nessa aula, se não a gente termina na próxima, belezinha? Bora lá então, eu vou só incluir a imagem da cadeira aqui primeiro, que eu acabei esquecendo, tá? Vamos lá no HTML e tal, a imagem está no banner, achei ele aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar que a gente tem duas colunas aqui pelo nosso design, tá? A gente tem a coluna desse texto aqui e depois a gente tem outra coluna com a imagem, tá? Então eu vou recortar todo esse texto aqui junto com o botão Ctrl X e vou fazer o seguinte, vou criar uma div e vou chamar ela de banner text, beleza? E aí eu vou colar aqui dentro agora, tranquilo, e agora sim, vou criar outra div class, vou chamar de banner image, e aí aqui sim a gente faz img, src de source, a gente vai lá na pasta images e a gente pega a nossa cadeira azul e vermelho que está lá, vamos colocar um alt aqui para ficar um pouquinho mais acessível, né? E cadeira azul e vermelho, e agora a gente fecha a nossa tag de imagem, vou salvar e bora ver se atualizou. Não é aqui, é aqui, beleza, atualizou, está tudo bagunçado, a gente está vendo agora que o nosso layout deu uma quebrada legal, para ajustar o banner, vamos fazer o banner primeiro, depois a gente faz aqui, vai? Para ajustar o banner, agora sim eu vou voltar lá no nosso banner, né? E basicamente a mesma coisa que a gente fez na aula passada, tá? Eu vou colocar aqui um display flex, beleza? E eu vou colocar um just, como se chama? Deu branco, flex direction, isso. Vou colocar um flex direction de row, tá? E aí eu vou colocar aqui também agora o justify content, space between, tá? Ou seja, o espaço entre os dois blocos, tá? No caso aqui, talvez nem faça tanta diferença, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar cada bloco desse aqui e falar que ele vai ocupar 50%, tá? Então poderia ser o flex start ou flex end, acho que não daria tanta diferença, mas vamos deixar o space between mesmo, tá? Beleza, então aí dentro do nosso banner agora a gente tem banner text, e aí é o banner text que a gente vai falar, então, que a gente quer argura de 50%, tá? O display dele, por incrível que pareça, que você pode até achar muito antigo, tá? Mas eu vou usar display table. Sabe por que eu vou usar display table? Porque o conteúdo que está dentro, tá? Ele define a altura desse elemento aqui, do nosso banner text, tá? Então o nosso banner text, a div lá, vai assumir a altura do conteúdo que está dentro certinho, tá? Isso é... as propriedades estão aí, não é porque elas são muito mais antigas que a gente não deve usar elas, tá? As propriedades CSS estão aí para a gente usar, e os navegadores vão entender e está tudo certo, tá? Basicamente eu vou colocar uma vírgula aqui, e vou fazer a mesma coisa para o banner image, tá? Banner image. E aí já aplica a mesma propriedade para os dois aqui, beleza? Vou salvar, e vamos ver como ficou, tá? Olha só, ficou relativamente interessante já, mas a nossa imagem, ela está maior do que a div. A gente precisa, se eu inspecionar aqui, ó, vai dar para a gente ver. A nossa div, ela está aqui... É, basicamente, os 50% que a gente mandou ela ocupar, ultrapassou porque a imagem é maior, tá? Então a gente precisa falar o seguinte, que o nosso banner image, IMG, tá? Ou seja, a tag de imagem que está lá dentro, a própria imagem, ela vai ocupar uma largura de 100% e no máximo, tá? Max width 100%, ou seja, se ela for maior do que esses 50% aqui, vamos imaginar que esses 50% deu 300 pixels. Se a nossa cadeira for maior que 300 pixels, ela não vai esticar a div. Ela é que vai se conformar dentro da div. E aí a gente fala que essa imagem ficou responsiva, né? Então o máximo que ela vai ocupar é a largura total da div pai dela, tá? E aí, para ficar proporcional, para ela encolher proporcionalmente, não distorcer, a gente coloca um height alto, tá? Para a altura se recalcular automaticamente, proporcionalmente, beleza? Vamos lá ver agora. Agora sim a nossa cadeirinha está um pouquinho melhor, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um padding, tá? Na div pai dela, aqui no banner image, tá? Eu vou fazer um teste aqui no browser mesmo, ó. Selecionei aqui a div. Vou colocar padding, tá? 64 pixels. Olha só, acho que ficou interessante, 64. Talvez ficou um pouco pequeno demais. Eu vou colocar 40, tá? Estou colocando múltiplos de 8 pensando aqui numa 8 points grid, beleza? 40 ficou legal. Vou manter 40, tá? Então, vamos voltar aqui agora. Eu posso colocar também o mesmo padding no banner text. Eu acho que vai funcionar. Então, eu vou aqui mesmo, onde elas estão compartilhando as propriedades, tanto o banner text quanto o banner image. E vou colocar um padding de 40 pixels para os dois. E bora lá visualizar. Isso. Ficou interessante. Já está bem alinhado, bem mais legal, tá? Agora, esse título aqui, ó. Ele é um h alguma coisa aqui. 2 ou 1? É um h1. Olha só. E eu quero colocar o mesmo tamanho de fonte que está aqui. Então, é um tamanho 64 com line height de 80. Então, vamos fazer isso. E aí, a gente faz como? Banner text. H1. Font size. 64 pixels. E line height de 80 pixels. Ops. Aí. Salvei. Vamos visualizar. E, beleza. O E, eu queria que ficasse na linha de baixo, tá? Que eu tive que dar um enter, inclusive, aqui no nosso design. Para a gente fazer isso, você também já deve estar cansado de fazer isso, porque é do básico, né? Mas, bora lá. A gente vem aqui no nosso h1 e a gente dá um br aqui, tá? Uma tagzinha de quebra de linha. Salvei. Isso deve ter resolvido o problema aqui. Resolveu. Legal. Esse texto aqui, ele está aqui tamanho no nosso design. Vamos ver aqui no nosso figma. 16 pixels de altura, tá? Então, vamos lá. De tamanho, né? Então, vamos colocar lá. Aquilo lá é uma tag de... Não me lembro. É um parágrafo, não. É um h4, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar banner text h4. Um fonte size de 16 pixels, né? Que eu falei. E um line height, possivelmente, eu não me lembro agora. Deve estar 24. Está automático, tá? Eu vou colocar um line height de 24 pixels aqui. Também continuando trabalhando com múltiplos de 8 e tal. Voltei aqui para ver. E, beleza. Tem um margin. Está vendo ali? Essa área verde. É um margin que é adicionado automaticamente pelo browser, tá? Eu vou remover só do h4, beleza? Porque o h1 provavelmente tem também. Então, eu vou colocar aqui, ó. Margin 0. Inclusive, eu vou zerar o padding caso algum outro navegador adicione, alguma coisa assim. O que é improvável, mas só por precaução. E aí, agora sim. Ainda está muito distante lá, ó. Eu vou tirar do h1 também, porque está muito. Está vendo lá? É muita distância. Vamos aqui no h1. E vou só copiar isso aqui, ó. E jogar aqui. Na verdade, verdadeira. Eu vou zerar em cima, à direita. E embaixo, eu vou colocar 16 pixels. E à esquerda, eu vou zerar, tá? E aí, deve ter... Isso! Ficou legal. Agora sim, está bacana. Beleza? O que falta? Falta a gente colocar o valor um pouco mais para baixo e formatar o nosso botão, tá? O valor é o seguinte. Vamos visualizar aqui. Ele está um tamanho de 28 pixels. Então, vamos colocar lá. Vamos ver como que eu defini no HTML. É um h2, tá? Então, vamos colocar aqui. Eu vou colocar logo depois do h1 para ficar mais coerente aqui na ordem, tá? Então, eu vou colocar um h2. 28 pixels. Eu vou colocar um line height de 32, vai. E o margin eu vou deixar a mesma coisa também, porque possivelmente o browser vai adicionar margem para o nosso h2. E eu vou deixar o margin bottom de 16 também. Tudo mais ou menos igual ao h1, tá? Beleza. Atualizei aqui e tranquilo. Ficou legal. Agora, eu preciso dar um margin top aqui, na verdade, para ficar numa distância mais correta aqui. Vamos ver mais ou menos quanto que deu aqui, que eu acho que essa parte eu fiz no olhômetro. Não. Eu coloquei um margin top de... É, foi no olhômetro que está dando 50. Vamos arredondar para um número múltiplo de 8, que vai dar o quê? 56, né? 56? Acho que é isso mesmo. Então, eu vou deixar no topo aqui, ó, do h2, 56 pixels. Vamos visualizar. Beleza. Ficou legal o espaço. E agora, só falta o nosso botão aqui de comprar, tá? E o nosso botão de comprar, vamos ver aqui no nosso design. Ele tem esse tom de azul aqui, que é o mesmo que eu utilizei nesse background aqui. Eu poderia ter até criado uma variável, mas como a tela é muito simples, não é um projeto com múltiplas páginas e tal, vamos colocar ali arbitrariamente mesmo, o valor definido sem usar a variável, vai. Esse botão, ele tem uma altura de 45. Como a gente está usando múltiplos de 8, vamos arredondar para 48, vai. Devia ter feito isso aqui antes até. Beleza. 48 e a fonte aqui tem 21. Então, vamos fazer esse botão e aí vai ser, então, o quê? Banner text, banner text A, porque é uma tag de enter que eu usei para fazer o botão, tá? Eu vou colocar agora aqui um font size de 21 pixels, um color de branco, né, FFF, que é o que a gente colocou lá, e o background com a cor que eu acabei de copiar, que é essa aqui. E aí a gente vai trabalhar o quê aqui? O padding, tá? Para a gente dar altura e largura nesse botão. E no padding aqui, não tem muito como eu definir aqui, porque eu não converti os elementos e tudo mais. Então, basicamente o nosso padding aqui, ele vai ter aí mais ou menos, vamos ver aqui. Ele vai ter aqui 14 de altura, então eu vou usar 12 para ficar talvez mais proporcional. E aqui a gente tem o quê? 32, tem um pouco mais de 32, eu vou usar 12 por 32. Vamos ver se vai ficar legal. Então, 12 em cima e embaixo, padding, 12 pixels em cima e embaixo e 32 na esquerda e na direita, é aqui mesmo. 32 pixels na esquerda e na direita. Bora ver se ficou interessante isso aqui, se ficou pelo menos proporcional ali. Ficou. Vamos ver se deu 48 de altura. Inspecionar elemento. A altura total ficou com 52, tá vendo lá? Para ficar 48, a gente vai ter que diminuir 2 em cima e 2 embaixo, tá? Então, na verdade, vai ser 10, não vai ser 12. Salvei. Vou voltar lá. E agora sim, nosso botão ficou com 48 no total. Legal? Agora a gente só precisa dar um margin top nele. Vamos ver quanto que ficou aqui de margin top. Aqui, até aqui. 27. 27. Vamos colocar 28, vai. 28. 28 não é múltiplo de... 8. É? É 24. Isso. Vamos colocar 24, vai. Então, é margin top. Margin top. De 24 pixels. E eu acho que com isso a gente finaliza aqui o nosso banner, não é mesmo? Por que que não foi? Porque eu coloquei no lugar errado. Margin top. 24 pixels. Porque faltou um display, tá? A gente precisa colocar um display. Block. Aqui nesse caso. Block não, desculpa. O block ele vai ficar com a largura total. Quer ver? Olha lá. Vamos colocar aqui um display table mesmo. Tá? E pra aproveitar aqui, eu vou colocar um text align center. Não precisaria, porque a gente tá usando o padding, então ele já vai ficar centralizado de todo jeito. Mas só pra garantir aqui, né? E aí, beleza. Nosso botão tá pronto. Deixa eu tirar isso aqui, ó. E olha só como que o nosso design já tá ficando muito, muito próximo mesmo do nosso design aqui, mesmo verdadeiro, tá? Então, a nossa página ali com HTML e CSS, ó. A gente tem esse banner aqui. Vamos só ver se, por curiosidade, ele tem o que aqui? 387 de altura, né? Vamos ver se a gente conseguiu fazer aqui. Eu acho que vai dar bem mais, na verdade. É, deu bem mais aqui. Deu o quê? Banner. 549. Então, em teoria, a gente deveria diminuir o tamanho da nossa cadeira aqui, tá? Mas, eu achei que ficou legal assim. Talvez a gente diminua depois. Mas, vou deixar assim por enquanto, tá? Que eu tô achando legal. O que vai atrapalhar aqui é que a gente não vai conseguir ver tudo na mesma página, como tá no nosso design aqui, tá? Então, provavelmente não vai dar muito certo. Tá. Eu não vou mexer nisso aqui agora, não. Vamos deixar pra gente fazer esse ajuste fino de encaixar tudo no layout por último, beleza? Então, pra essa aula é isso. Eu ainda não fiz o carrinho. Acho que eu vou acabar deixando ele pro final. Toda aula eu falo que eu vou fazer e não faço, né? Essa aula foi isso. Foi o Banner. E aí, então, a gente continua na próxima aula com os próximos conteúdos. Belezinha? Te vejo na próxima aula. Valeu!